A dica da RJ Cimenteira É mostrar pra você o seguinte Quando você faz o enxeto E não limpa a ferramenta Vamos ver o que acontece quando você não faz o enxeto perfeito Olha, eu já fiz esse enxeto aqui, ó Tá bonitinho, uns 25 dias atrás Tá longe como ele tá Fiz esse outro aqui, ó Tá perfeito, pegou, tá vendo? Eu peguei a celola Esse aqui também pegou, ó Dá só uma olhadinha Agora veja o que eu fiz de propósito Tá vendo esse pé daqui? A celulazinha Eu fiz sem limpar a ferramenta Eu fiz três, limpei a ferramenta Fiz três que limpei a ferramenta Foi esses três aqui, ó Tá vendo aí? Pegou, tá vendo? Pegou, pegado E fiz esses dois sem limpar a ferramenta De propósito Tá vendo? Tá seco, ó Secou aqui, ó Secou aí, secou a parte de cima Isso eu fiz de propósito pra ver o que acontece Eu vou fazendo, eu vou aprendendo Eu vou estudando É, veja só Nasceu na parte de baixo Nasceu na parte O enxerto de baixo Em cima não nasceu Aqui pra cima secou Aqui nasceu também na parte de baixo O enxerto é daqui pra cima, tá vendo? Ah, o enxerto é daqui pra cima, ó lá Na parte de baixo nasceu Que acontece? Que eu fico com a ferramenta suja Eu fico com uma liça Pra fazer e pra ver o que acontece Vendo o que acontece? Então, pessoal É importante a ferramenta Eu trabalho com essa ferramenta aqui, ó Essa aqui é a minha ferramenta Só que eu fiz esse aqui, ó Esse enxerto aqui, ó Pegou, tá saindo Esse aqui pegou legal, tá vendo? Esse aqui também pegou Lavei a ferramenta aqui Lavei aqui Aqui eu também lavei, ó Mas ainda tá bem feio E aqui Já não deu mais Já deu problema, tá vendo? Aqui não pegou, ó A ferramenta é importante, tá vendo? Aqui eu não limpei a ferramenta Botei a mão dentro da cunhazinha, tá vendo? O que acontece? Então, pessoal Preste muita atenção Ao fazer o enxerto Você lave a sua ferramenta E limpe a ferramenta Com esse produto aqui, ó Com o álcool que é nozinha Com o papelzinho, tá vendo? Você enxuga a ferramenta E não bota a mão dentro do corte Então, o seu enxerto vai ser perfeito Faça o enxerto perfeito Que você não perde Eu fiz isso aqui pra mostrar pro pessoal, ó Tá nascendo na parte de baixo Nasceu na parte de baixo E não pega Não pega de jeito nenhum Você tem que fazer perfeito, tá certo? Essa foi mais uma dica da EIota Cimenteira Você vai lá no canal da EIota Na Youtube Se inscreva Compartilhe com seu amigo Tá bom? Faça essa gentileza Que eu lhe agradeço Muito obrigado E até a próxima